Nesse vídeo eu vou te mostrar que o Besto Implacável está vivo e ele aparece em uma das cenas de Como Treinar Seu Dragão 3. Duvida? Então assiste aí! E aí pessoal, eu sou Fúria da Noite e como eu já disse, o Besto Implacável está vivo e ele aparece no trailer e em uma das cenas de Como Treinar Seu Dragão 3. Para quem não está lembrado, após ser surrado pelo Banguela, o Besto Implacável simplesmente retorna ao mar sem dar nenhum indício e não aparece mais deixando no ar aquela ideia de... Será que ele morreu? Ele está escondido? Ele virou do bem? Muita calma nessa hora, eu estou falando do Besto que era controlado pelo Drago e não o Besto da Valka, aquele alfa branco. Ele morreu infelizmente. Muitos colegas meus após assistirem o Como Treinar Seu Dragão 2 ficaram com a seguinte dúvida. O que aconteceu com o Alfa do Mal e onde foi parar o Drago? Eu então fui pesquisar sobre o assunto e não encontrei nada. Porém, no mesmo dia eu reassisti Como Treinar Seu Dragão 3 para ver se o Besto Implacável dava algum sinal de vida, né? E não é que ele apareceu mesmo? Para quem assistiu o filme e não percebeu, eu vou estar deixando um trecho onde ele aparece. Demais, né? Bom, a resposta tá aí. O Besto Implacável se separou do Drago e como vocês viram, ele está vivendo junto com os outros dragões no mundo escondido. E além disso, ele virou do bem. Ele deixou de ser aquele alfa do mal que controlava os dragões de forma errada para se curvar diante de Banguela, o novo rei dos dragões. Mas e o Drago? Onde ele tá? Ele morreu? Bom, esse assunto vai ser o tema do próximo vídeo. Mas além de perguntas relacionadas ao Drago, diversas pessoas ainda questionam a morte do alfa branco. E teorias sobre ele são indiscutíveis, pois ficou bem claro que ele morreu quando o alfa do Drago fincou suas presas na barriga dele. Mas pra quem não lembra, apenas olha essa foto. Muito triste, né? Porém, vida que segue. Bom, o vídeo foi esse. Se gostou, como de costume, deixe seu like e se inscreva para não perder nenhum vídeo do canal. É isso e até a próxima. Tchau!